Hoje eu vou ensinar pra você a música sozinho de raça negra Vou ensinar o passo a passo como eu sempre faço e depois vou tocá-la Vou ensinar de duas formas, como tocar no violão acústico, mais romântica E vou ensinar também pra quem quer tocar acelerado na batidazinha de pagode, acompanhando o ritmo Se você quiser aprender qualquer batida de pagode, de sertanejo, de arrocha, de louvor, de rock Qualquer coisa que você vai tocar no violão É bom você ouvir, ouvir muito, escutar muito a música pra você tentar reproduzir o som com essa mão Não esquece que essa mão é a mão da percussão Acompanhe a bateria e a pancada dos acordes A batida é feita aqui, a percussão é feita nessa mão E se ainda assim você tiver dificuldades, o meu curso de batidas está aí na descrição E o curso completo também de violão Vamos pro vídeo? Vamos usar o acorde sol maior Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, ou pode ser esse Do jeito que você souber O si menor O dó maior E o ré Na parte da introdução A batida, aquela, duas pra baixo Duas pra cima Uma pra baixo Outra pra cima Outra pra baixo E as vezes vai ser duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Só as cinco Vai depender da parte da música Aí você presta atenção Por isso que eu falo que você tem que ouvir a música antes Pra entrar na sua cabeça E você conseguir desenrolar tranquilamente A segunda parte vai entrar um lá menor Vai entrar um ré com sétima também Mas eu vou explicar pra você quando chegar a hora Vamos lá Tudo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ai, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Daqui, tá no ré com sétima Aí vai pro refrão Vou explicar logo essa parte pra você Depois explico o resto Começa no sol aqui Ou esse Todo aquele sonho que sonhei Lá menor Um mundo de amor tão bonito Vem pro si menor Ai, eu não pensei Ai, eu não pensei Aí vem pro lá menor Aí faz um ré com sétima Lembre que tá seguindo a sequência de acordes Agora o ré com sétima Tá preparado pra ir pro outro acorde Aí vai pro mi menor Olha como dá uma diferença no som Se liga disso aí Nessa diferença Nessa mudança de som Pra trabalhar A sua percepção musical O seu ouvido Tá aqui no ré com sétima Aí vai pro mi menor agora Olha a diferença Acreditei no seu amor Vem de mi menor Vem de mi menor pro si menor Tava aqui, ó Acreditei no seu amor Aí vai pro mi menor de novo E acabei com o meu estou Si menor de novo Aí vai falar sozinho Vai pro lá menor Sozinho Mesmo no Mesmo nozinho De sozinho Vai pro lá menor Sozinho 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 aqui No lá menor E sozinho no ré Aí vai pro sol Agora pra fazer o refrão Chega de tantas mentiras Chega de brincar Com meu amor Eu vou seguir O meu caminho O sonho acabou Essa parte, ó Tá no sol Ou esse Ou esse Depende de você Chega de tantas mentiras Aí vai pro si menor Chega de brincar Aí no brincar Vai pro si menor Chega de tantas mentiras Chega de brincar Com meu amor Eu vou Aí eu vou lá menor Eu vou seguir O meu caminho Aí caminho no dó O sonho acabou Aí o sonho, ó Ré com sétima Aí volta pra aquela parte Dos acordes da introdução Aí só Dó Si menor Si menor Có E ré Tudo aquele sonho Que sonhei Começa de novo Não esquece de se inscrever no canal Deixar um like E um comentário Pra gente interagir, beleza? Se quiser fazer outra batida É só acelerar Essa aqui, ó Tudo aquele sonho Que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Se tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei Como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar Com meu amor Eu vou seguir O meu caminho O sonho acabou Essa batida É muito parecida Com a batida de pisadinha A pegada Não está ficando muito legal Porque eu estou com a unha curta Agora com a unha grande Fica bem melhor Só que você pode tentar Ó E os dedos Como se os dedos Estivessem dançando Pagoda Como se os dedos Estivessem dançando Pagoda Olha só Chega de tantas mentiras Chega de brincar Com meu amor Eu vou seguir O meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar Com meu amor Eu vou seguir O meu caminho O sonho acabou Eu prefiro Mais calmamento Mais romântica Mais tranquila Todo aquele sonho Que sonhei Um mundo de amor Tão bonito Ai eu não vencei Reconcebe Que tudo fosse acabar Assim Lá menor Só agora Acredito Si menor Eu me machuquei Lá menor Ai vai pro récord Sétima Ai o mi agora Ai o mi menor agora Acreditei O seu amor E acabei Com meu Estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar Com meu amor Eu vou seguir O meu caminho O sonho acabou Essa música é muito linda De se tocar Ela é muito empolgante Muito romântica Muito apaixonada Quando você tocar A galera vai gostar Não tenho dúvida disso Se você ensaia direitinho Afinar o seu violão Tocar certinho Fazer os exercícios Que tem que fazer Com certeza Você fará bonito É mais uma Que atravessa décadas Todo mundo gosta De raça negra Até quem só curte Rock Ou só curte Forró Ou qualquer outra coisa Gosta de raça negra Porque as músicas São lindas São gostosas Se tocar A melodia é maravilhosa Então não esquece Se inscrever no canal Deixar um like Um comentário E qualquer coisa Se quiser aprender A tocar violão comigo Estou à disposição Até o próximo vídeo Deixar um comentário Deixar um comentário Deixar um comentário